olá pessoal tudo bem com vocês oi gente e aí galera do canal vamos lá para mais vídeo aqui no canal mais um vídeo de está aqui pessoal que olha o guilherme aqui ó a gente tá a gente tá aqui fazendo um tratamento um negócio aqui para curar nossa gata que apresentador doi pessoal aqui ó a menina estão fazendo uma indicação aqui uma mistura doida aqui para tentar a gente tentar curar ela e o guilherme está aqui só de boa descansando que ele já não neguinho neguinho não tá dó dói a pretinha que tá dó dói está aqui trabalhando nesse medicamento para curar a pretinha pessoal pessoal e nessa super história antes de começar não se esqueçam de deixar aquele super like pessoal se inscreva no canal segue a gente no pai no tic tac deixe super comentário compartilha nosso vídeo mas com sininho vamos lá vamos lá como é que tá a medicação aí tá bom tá fluindo tá curtinho tá tá fluindo tá fluindo tá fluindo beleza beleza continue bora curar ele acorda aí que nos ajuda aí guilherme tá muito cansado pessoal ai 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 cadê 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 ai guilherme tá dormindo então fazendo a medicação aqui ai 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 pessoal meninas o que vocês fizeram a pretinha porque vocês jogaram o guilherme ele se juntou vocês vocês jogaram o negócio no guilherme que a pretinha se juntou com o guilherme agora ele virou esse gatinho até que fica tinha bonitinho e consegue levantar aí direito porque é que eu vou correr esse gatinho tão bonitinho que que é isso mas esse gatinho esse gatinho não é bomzinho ele é bonzinho ele é bonzinho ela é bonzinho Mas ele não é bonzinho Olha aí Ah, eu não acredito Bora fugir dele Bora fugir, pessoal Qual é o nome dele? Catnap Esse é o Catnap Eu tô preso Corre, corre, corre Eu não sei onde é a saída, pessoal Eu não sei onde é a saída, pessoal Eu não sei onde é a saída Aonde é a saída Eu tô preso Eu tô indo aí já Eu apareci aqui, pessoal Bora, bora, bora Fugir, 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 fugir Bora fugir, bora fugir Bora fugir Bora fugir, bora fugir, bora fugir Bora fugir, bora fugir, bora fugir Foge, foge, foge Bora, bora fugir, bora fugir, pessoal Ai, 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 pessoal Quem é aquele gato, meninas? Eu não sei Como é que agora? Como é que a gente vai conseguir recuperar o Guilherme de novo, pessoal? Eu tô com mais velocidade Ai, 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 pessoal O que aconteceu com a Pretinha? O que aconteceu com o Guilherme? Que ele sumiu Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos deixar o nosso carro aqui E eu pensava que ele fosse um gato bonzinho Corre Corre Tá, bora correr Aqui a gente vai te esconder aonde dele? A gente vai esconder aqui no choque Tá, então bora pro choque Bora puxar, bora puxar, bora puxar, bora puxar Corre e puxar Aqui ele não vai achar a gente Aqui ele não vai achar a gente, né? Vamos aqui no cinema Vamos esconder aqui no cinema, pessoal Vamos ver um filme aqui Com certeza ele não vai aparecer aqui Vou ficar de boa aqui Ficar de boa aqui Sentadinho De boa na canoa Vendo aqui o filmezinho do Roblox Brook Olha, ele tá ali, menina Ele tá seguindo a gente Corre, corre, corre Ele vai jogando veneno na gente Corre, corre, corre Foge, 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 foge Como que ele tá seguindo a gente, pessoal? Eu não acredito Como que ele tá seguindo a gente? Será que ele tá... Tem que ver, gente Ai, eu tô trocada aqui Sai, sai Para de malhar, cara Onde estão vocês, meninas? Eu não quero deixar vocês sozinhas Eu tô aqui, saindo E vou acabar com vocês Ela vem atrás de mim Uma vida me salva Eu tava com o papai Eu não quero Guilherme, volta, Guilherme Guilherme Eu sei que você está aí dentro, Guilherme Por favor, filha meu Será que só a noite Só a noite que ele é malvado, pessoal? Não sei Ai, menina Eu vou me salva Que ele tá aqui atrás de mim Carrega, bora fugir Carrega, bora fugir Ai, ai, ai Ai, pessoal A gente conseguiu escapar Bora Aqui é o aeroporto, pessoal Bora Pessoal, a gente vai viajar, pessoal Porque desse cara Tá nos seguindo muito Eu vou pegar minha mala aqui Vou pegar minha mala Tá, vou pegar minha mala Deixa eu pegar minha mala Bora, bora, bora Aqui, pessoal Aqui ele não vai achar a gente Com certeza Esse gato malvado Agora Olha aqui Ocaruma Ocaruma Lá nos States Vamos pra lá, então Aqui, com certeza Ele não vai estar Não tem como, pessoal Esse gato tá aqui Não tem como, pessoal Não acredito Bora, 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 bora Fugir desse gato malvado Ai, pessoal Eu tô até Vamos sentar aqui Vamos sentar aqui Senta aí, Mavis Ai, meu pai Que complicado O que a gente vai fazer Para ocupar o Guilherme E agora Ai, ai, ai Ai, Mavis Eu tô vendo uma sombra ali, ó Vai lá ver Ai, ai, ai De novo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, meu pai Vai, avião Vai, aviãozinho Vai, tataruguinha Vai, tataruguinha Ai, tataruguinha Fode, fode, fode Fode, fode Corre Eu tô aqui, Manu Eu tô pra cá, Manu Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Como é que ele apareceu Aqui no aeroporto, pessoal Não me abandona, Manu Não me abandona Não me abandona, papai Vai, vai, vai Ai, tataruguinha Calma, tataruguinha Calma, tataruguinha Vai, vai, vai Ai, meu pai A gente vai fugir A gente vai lá pra ilha Bora pra ilha Ai, pessoal A gente apareceu aqui Na casa da praia Agora Eu consigo Olha aqui, pessoal A casa da Manu, pessoal Olha só, pessoal Muita água, gato Gato, gato, não gosta de água Né, Mavis? Né, Sofia? Gato, não gosta de água Quantos três Não estão aqui, não Bora entrar Gente, papai Oi Quanto a minha taja tá assim, pai? Assim, ó Minha taja não tava assim, ó Como é que ela tava, filha? Ela tá mudando de cor Ah, que estranho, né, filha? Mas eu acho que é nova tecnologia, filha Bora lá Bora descansar um pouco Ai, não, pai Porque tá Vocês me falaram Que esse gato não aparece Quando tá Tadia, né? A tua casa tá um pouco escura Ai, meu medo Mas tá tranquilo Vamos descansar Liga a lua Liga a lua aqui da sala, Mavis Deixa eu ligar Eu não tô conseguindo lidar Ai, eu vou lhe ver um pouco Então eu vou ligar a TV aqui Eu não tô conseguindo lidar Vou ligar a TV Pra ficar Liga a TV pra nós aí, meu vizinho Eu não tô conseguindo lidar nada, pai O que tá acontecendo, Mavis? Tô com fome Não comi nada, filha Ele sofreu uma mutação, Mavis Foge, foge, foge Corre, 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 corre Corre, corre, corre Olha, acendi a luz Liga a luz, liga a luz Liga a luz, liga a luz Liga a luz Liga a luz Ele sofreu uma mutação, pessoal Foge, foge, foge Ai, pessoal Ai, eu vou lá pra fora Que ele não gosta do sol Eu vou lá pra cá Vem pra fora Que ele não gosta do sol Vem pra fora Vem pra fora Ai, ele tá subindo a mutação, pessoal Foge, foge, foge Eu acho Eu acho Eu acho que o nosso único jeito, pessoal É a gente fugir lá pro IAT do Neymar Vamos fugir lá pro IAT do Neymar, pessoal Vamos lá, vamos lá, pessoal Então, fugimos aqui pro IAT do Neymar Agora, conta desse gato Ele não vai tá aqui, pessoal Não tem como ele tá aqui Ai, 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 pessoal Com certeza esse gato A gente tem que dar um jeito de fazer o Guilherme voltar, menina E como é que a gente vai fazer isso? Eu sei Mas eu tô aqui massa daqui pra você Qualquer coisa Porque tu dá uma mentira O importante é que a gente vai ter o Guilherme de volta, pessoal Pode ser que ele volte em pedaços Apesar do Guilherme voltar em pedaços, né? O bom é que ele volte inteiro, né? A gente tem que pensar aqui Como é que tu vai conseguir Ele não vai tá aqui Aí a gente tem que dar pra gente descansar Ah, eu tô tão cansado Eu não comi nada Tô com fome Tô cansado Sério? Olha, eu tô aqui Aqui não tem passagem secreta, filho Não tem como Aqui embaixo é? Aqui embaixo Eu tô pulando Tá pulando da onde, minha filha? Ai, pessoal Aqui a gente não pode descansar Pode relaxar Ai, ai, ai Onde é que vocês estão, meninas? Por que vocês não estão falando no vídeo? Cadê vocês? Cadê até as meninas, pessoal? Eu tô escandida Ai, ai, ai Nada como descansar Ele tá aqui Ele tá aqui, meninas A gente conseguiu entrar aqui Mas como? A gente apareceu aqui Cadê vocês? Socorro Socorro Ai, ai, ai Menina me salve Ele vai me pegar, Guilherme Guilherme, volta à vida Eu sei que você tá aí, filho meu Volta Volta Mas, mano Pega o machado aí, mano Pega o machado aí, mano O catnap tá aqui Como tu tá preso, mano? Pega o machadinho aí Pra me proteger Mas eu tô aqui Acho que ele vai atrás de vocês, meninas Meninas, ele tá indo atrás de vocês Vem pra cá Vem pra cá Vem, 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 Manu Vem, Manu Vem, Manu Ai, meu Pai, o que a gente vai fazer, pessoal? Pra conseguir Como é que a gente vai fazer Pra conseguir recuperar o Guilherme de volta? Cadê vocês? Pega, pega, Manu Cadê ele, Manu? Ele tá aí Manu Manu Tem que dar um jeito de fazer ele voltar à vida, Manu Voltar ao Guilherme e voltar Ah, aqui é a passagem secreta Ai, ai, ai Tá bugando, pessoal Bugando, tá bugando, tá bugando, tá bugando, tá bugando Volta, volta Sofia Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Tá aqui, pessoal A Manuzinha deu uma machadada nele O que a gente vai fazer Pra fazer, pessoal? Vamos jogar Bom, vamos jogar Vamos jogar ele na água, pessoal Que talvez o Guilherme possa voltar Tá com o trabalho do teu irmão? Guilherme, eu sei que você tá aí, Guilherme Vai voltar, Pretinha Vai voltar o Guilherme, pessoal Não te preocupa, Gui Eu vou pular na água Ela vai embora, tartaruguinha Pessoal, cadê o catnipo, menina? Cadê o catnipo? Tá aqui, o Guilherme voltou O Guilherme voltou O Guilherme voltou Pessoal O Guilherme voltei E a Pretinha Pega a Pretinha aí, mano Pega a Pretinha aí, mano Guilherme Aconteceu uma coisa inacreditável Que aconteceu uma coisa inacreditável, Guilherme Tu virou o catnipo Como assim o Guilherme é catnipo? Catnipo Que tu se juntou com a Pretinha Tu se tornou um gato muito malvado Que nos perseguia Com toda a cidade Quem é catnipo? Eu não conheço ele É um gato aí malvado Que tem um jogo, filho meu Ai, meu pai A gente passou A gente Não sei Foi aquela medicação lá Que as meninas fizeram pra ti, filho meu Tá bem que tudo se resolveu, pessoal Todo mundo está bem A Pretinha já está melhor Ai, pessoal Que bom E aí, pessoal? Então, esse foi o super vídeo Espero que vocês tenham gostado Catnipo O Guilherme está com um efeito colateral, pessoal Ele está virando catnipo E está transformando de novo É o jeito de jogar ele na água, pessoal Pessoal Esse foi o vídeo Pra vocês tenham gostado Gostou? Deixa o like Inscreva-se no canal Segue no canal No TikTok Comenta aí Guilherme catnap Comenta aí Catnap Guilherme catnap, pessoal Pessoal Respeita o papai e mamãe E o que o criador abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Fala, Gui Gente, é sério, cara Deixa o like aí É sério, cara Deixa o like aí, cara Tchau, pessoal Tchau